Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vim aqui, pessoal, fazer mais um vídeo diretamente aqui da roça para compartilhar com vocês aí que sempre têm assistido o meu canal, meus vídeos. Muito obrigada a todos vocês e continuem aí assistindo, dando uma força. Se não é inscrito, se está chegando agora, se inscreva, por favor. E vamos juntos fazer parte desse sonho, porque é isso aqui. É um sonho, o YouTube é um sonho, né? De um dia alcançar aí os nossos objetivos. Eu vou compartilhar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui a roça, como que está aqui, tá bom? Vamos lá. E hoje o que eu quero mostrar para vocês aqui na roça é um pé de pêssego. Olha o pé de pêssego, pessoal. Um pé de pêssego. Agora não me pergunte que tipo de pêssego que é esse. Vou perguntar para o Leonardo. Leonardo? Qual é o tipo desse pêssego? Ah, Leonardo, vem cá, Leonardo. Vem cá, já tem um pêssego aqui, olha. Olha aqui, pessoal. Esse pêssego é pequeno. É, eu também acho. Olha aqui, ó. Está vendo aqui, pessoal? Bem pequenininho. É aquele pequeno, Leonardo? Olha, pessoal. É aquele pêssego. Então, a gente acha que é pequeno, né? Mas a gente vai estar mostrando para vocês quando aparecer mais pêssego aqui. Então, hoje, no vídeo de hoje, um pé de pêssego. E também, alguns pêssego de mamão. Olha para vocês verem como está o mamão. O Leonardo vai falar desse mamão aqui. Leonardo, vem cá, por favor. Está vendo esse pé de mamão, pessoal? Olha que maravilha. Cheios de flores. Mas o Leonardo acha... Pode falar, Leonardo. É, ele está parecendo um mamão macho, né? Porque só tem... Ele não... Cadê? Só tem a flor, mas até agora não produziu nenhum fruto. Só flores, né? Só flores. Olha só, pessoal. Carregado de flores. Olha. Olha que coisa mais linda, ó. Se todas essas flores aqui virassem mamão, então... Ia ser muito bom, né, Leonardo? Eu acho que é um mamão macho. Você acha que é um mamão macho? Mas essa muda aqui a gente comprou, né, Leonardo? É, veio tudo junto. No mesmo... Veio junto. Essa daí? Essa aqui, essa daí, essas três, veio junto. Essas três mudam, pessoal. E olha essa daqui, que maravilha, ó. Esse aqui já deu mamão, ó. Ah, Leonardo, a flor também é diferente. Venha ver. É, a flor é diferente. Dá uma olhada, pessoal, para vocês verem. Vou mostrar aqui. Aqui tem uma flor aberta. Olha só. É diferente. Olha, pessoal. A flor nasce a flor e o fruto, né? É, Leonardo, olha. Aquele ali não. Aquele só veio. E aquele, ó. Só aquela flor. O Leonardo acha que é o mamão macho. É, vamos esperar mais. Eu não sei, pessoal, porque eu não... Mas o Leonardo conhece. Ele acha, né? Mas foi mudas que a gente comprou, ó. Veio no meio. Veio junto. Veio junto, ó. Então vamos aguardar aqui, pessoal. Porque olha como está aqui, ó. Olha, olha isso. Que maravilha. Está cheio de flor. Mas provavelmente acho que é mamão macho mesmo, porque não vai sair o... Eu acho que não vai sair o fruto, ó. Aquele jeito que saiu o coco daquele lá, ó. O fruto só nasceu. Então compramos aí uma muda de mamão macho. E para que serve esse daqui? Será? Só para enfeite? Não serve o mamão macho. Então, e esse daqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui já está saindo ali umas... Deixa eu ver se eu dou um zoom para vocês verem, ó. Está vendo? Está saindo também. Só que é diferente. Esse é igual aquele outro. Então, esses mamão foi o meu esposo que plantou aqui na roça. Olha como estão, olha. Como estão lindos. Mas esse aqui, então, ele acha que é o mamão macho. Está carregado, ó. De flores. Flores. E esse aqui já tem o fruto, ó. E também está cheio de flores, ó. Só que é diferente, né? Mas estão lindos. E eu vou mostrar para vocês também o que a gente plantou junto com as netas. O que elas plantou junto com o vô, queridinha, né? Que tem um vídeo aí. Se você quiser assistir... Quando a gente plantamos isso aqui, ó. Com as netas. E esse é o maracujá, né, Leonardo? É o maracujá. Pé de maracujá. Olha como está. O Leonardo fez o estaleiro. E eu vou mostrar aqui para vocês. Olha como está lindo. Pé de maracujá. É do maracujá pequeno, viu? É do maracujá pequeno? É. É a qualidade de maracujá pequenininho. É docinho, mas ele é pequeno. Meu esposo falou que é a qualidade de maracujá pequeno. Quando tiver, a gente vai estar vindo com outro vídeo aí para mostrar para vocês, pessoal. Quero mandar um beijo para Guarulhos. Lá tem umas pessoas lá muito especial que eu amo muito. Beijos! A todos de Guarulhos. Beijos para minha mãe. Te amo, mãe. Também eu quero mostrar para vocês aqui. Olha como está aqui, ó. Tchau.